Olá, pessoal do Simples Assim, de volta ao nosso querido programa arquiteta Mariana Célico, que já veio conversar com a gente, demorou muito para voltar, viu Mariana? Mariana vai dar uma aula para a gente hoje, que ela veio assim, munida, né? Já com material super bacana sobre pergolados. Tem interesse em saber desse assunto? Fica aqui com a gente. Boa tarde, pessoal do Simples Assim. Obrigada, Renata, por mais uma vez, pelo convite. Pervolados, antigamente a gente usava para parreiras de uva, né? Na Itália. Eles tinham essa função. Hoje não, eles já entram como uma decoração e como uma extensão de alguma área coberta ou não da casa. e são feitos em vários materiais, né? E acabam valorizando ainda mais a residência, o local que você vai instalar. Antigamente era muito comum, né? Acho que por questão de proteção, né? De segurança, tinha muito de concreto, né? Agora a gente consegue ter materiais como o metal, né? Que são os pergolados metálicos, que o serralheiro que faz. A gente pode brincar, então, em uma fachada de loja. Eles são muito leves, muito resistentes, né? A madeira, que é um material muito nobre e não cai de moda nunca, né? Ele é atemporal e a gente consegue deixar o espaço ainda mais aconchegante. É, a madeira faz isso. A madeira tem esse poder, né? E também os metálicos são os que eu mais uso. Então, pergolado metálico e pergolado de madeira. Eles sempre pensaram em pergolado como sendo aqueles gazebos, né? Que você sobe as madeiras e põe planta em cima. Como um recurso só de decoração, mas na verdade eles têm muito mais utilidade, né? Sim, o gazebo, a diferença para o pergolado é que o gazebo necessariamente ele tem que ser coberto, né? Como um quiosque, um coreto. Isso é o que a gente chama de gazebo. Ah, entendi. O pergolado não necessariamente tem que ser coberto. Quando ele não é coberto, inclusive ele nem conta como área construída. Então, a gente pode pôr uma trepadeira, né? Que suba e faça uma sombra natural. Aí, quando a gente cobre com policarbonato, tem vários tipos, que eu até vou mostrar um aqui já já. Quando a gente cobre, ele já conta como uma área construída, né? Então, é um aumento de área da sua residência, do seu comércio, tá? E tem vários tipos de cobertura. Aqui eu uso bastante de policarbonato. E o compacto, que ele é liso, parece um vidro, né? Mas ele é bem resistente, parece um acrílico, assim. Aí, tem várias cores, você pode escolher. E tem o alveolar. Nossa, que chique. É, só que ele é oco. Então, eu não recomendo. Ele é mais barato, mas eu não recomendo porque vai entrando água, vai ficando sujo. Então, não tem como dar manutenção, porque tá entre as placas, né? Então, eu recomendo o compacto. E hoje, no mercado, existe a pergotelha. Nossa! Que são telhas translúcidas, tá? Tem proteção VA ou VB. Eu, particularmente, ainda não usei, mas um fornecedor enviou que é novidade no mercado. Todos, inclusive, ou policarbonato, ou a mesma pergotelha, eles têm uma inclinação pra esse escoamento da água. Então, essa é uma novidade no mercado. E o que é interessante também... Eu tô aqui já... A gente tá mantendo distanciamento por causa da máscara, no lugar aberto, gravando no lugar aberto. E eu já tô querendo chegar perto da Mariana pra ver. A gente fica curioso, né? Pra ver. Essas são fogos pra gente colocar na parte de baixo do pergolado. Então, é bambu, fibras naturais, né? Palha, aquelas que parecem esteirinhas de praia, sabe, Renata? Ah, que lindo! Ah, e esse daqui, se eu fosse fazer um pergolado, já tava escolhido. É muito lindo. Gente, olha aqui! É uma junta? Isso, é uma palha, né? É uma palha. Como se fosse uma palha. Olha que lindo! Parece um linho, uma coisa meio rústica. Uma corda, né? Que lindo! A gente... Quando põe esses fogos, eles são sob medida. Então, a gente manda o tamanho de cada vão, tá? E eles precisam ser necessariamente cobertos. Quando a gente usa fogo. Porque eles não apodrecem. Isso, então, quando a gente usa forro, o pergolado necessariamente tem que ser coberto. Ou com esse tipo de telha que você mostrou pra gente. Isso, ou com o polipergonato. Isso. É, senão dá nem... é como se fosse um tecido, né? Exatamente. Tem muitas opções. Ó, eu vou passando pra vocês verem. Depois a gente coloca umas imagens aqui no final da matéria pra vocês verem de exemplos de pergolados. É muito bacana. Muito lindo, hein? Eu já escolhi o meu aqui também. Você já está bem contigo. Traz a contigo, faz uma sombra, né? Bem... Fica um jogo de luz e sombra. Bem bacana. A gente pode usar em área interna. Se eu quiser uma iluminação pelo teto, né? Então a gente pode usar em corredores, em jardim de inverno, até por questão de segurança, em banheiros, que fica maravilhoso, né? A gente trabalha no jardim, no banheiro. E áreas externas a gente pode colocar próximo a um jardim, próximo a uma piscina, fazer um cantinho só de relaxamento, colocar um balanço. Vixe, dá pra brincar. Nas fachadas, estou usando bastante como imponência, né? Só decorativo, mas traz imponência. É bem bacana. Pergolado, eu sou fã. Eu também. E aí fica mais gostoso ainda de ver com uma pessoa que entende tanto do assunto, né? É sempre legal ter um projeto, porque aí a gente adequa o espaço, fala melhor a orientação solar, né? Pra ficar tudo bem confortável. E aí a gente passa pra mão de obra responsável executar. É, tem a página dela também, né, Mariana? Quem tiver alguma dúvida, faz alguma perguntinha. Isso, com certeza. É qual que é o teu? Arroba, Mariana? Mariana Célico Arque. Arque. Aí tira dúvida com ela. Obrigada. Obrigada, Mariana. Juntos, obrigada pra vocês. E sempre de olho aqui no Simples Assim, que tem muita inspiração pra vocês, ok? Obrigada, Mariana.